Eu não quero você, eu sou nosso amor, sem ninguém me adigo, sem ninguém me adigo E a sombra que eu bebo e fé, que essa palavra me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada nós ganha porque nós não se domenta E a sombra que eu bebo e fé, que essa palavra me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada nós ganha porque 10% assim me arrebenta E o coração não aguenta, e o 10% aumenta E a sombra que eu bebo e fé, que essa palavra me ameaça Esse movimento gosta de fazer do amor, sem ninguém me adora a mão, mas ele não tá tocando E a sombra que eu bebo e fé, que essa palavra me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada nós ganha porque 10% aumenta E a sombra que eu bebo e fé, que essa palavra me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada nós ganha porque 10% assim me arrebenta E o coração não aguenta, e o 10% aumenta Desse jeito você me desmota, e a sombra que eu bebo e fé, que essa palavra me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota, cada nós ganha porque 10% aumenta Desse jeito você me desmota, cada nós ganha porque 10% aumenta É show!